Quando eu pensei comigo que eu iria upar minha fruta do dragão e que seria tudo tranquilo, eu jamais imaginava que seria desse jeito, mano. Fala aí, meus queridos, aqui é o João, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo Box Fruit, né, RP. E, mano, é o seguinte, hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo, ontem não teve vídeo, né, mano? Eu tava resolvendo algumas coisas e tals, enfim, hoje vai voltar tudo ao normal. E, velho, vocês podem ver ali que eu tô com 343, eu ainda não terminei de fazer tudo, nossa, eu tirei até o som do jogo, mano. Porque eu já não estava nem aguentando mais o som do próprio jogo, família, mano, da situação que eu estava, tá ligado? Então, velho, mano, deixa like aí, porque, cara, esse vídeo aqui pra mim deu muito trabalho pra eu conseguir fazer. Cara, eu não sei o que o Nicolas tá fazendo, acho que ele deve estar formando a FK, velho, porque não tem outra explicação. Mas, meu, eu literalmente, família, acho que eu tô umas 15 horas upando a maestria, cara. Difícil upar a maestria da Dragon, mano, é algo que, tipo assim, ô, que tem que ter uma paciência do caramba, família. Mano, você tem que ser, você tem que ser brabo, velho. Eu não lembrava que era tão difícil assim, cara. E, tipo assim, eu ainda fui no banheiro, antes de começar o vídeo, eu ia derrotar o boss lá e nem o boss eu consigo derrotar. Então, é isso, porque o boss apareceu, mano. Mas faz parte, falta 16 maestria pra gente conseguir. Não é muito. Mas é maestria, tá ligado? Então, eu vou ter que sofrer com isso daqui, velho. Ó, o Stone não tá ali, mano. Falta 16 maestria, 16. 16zinho, cara. E, mano, o Nicolas ainda não faz ideia. O Nicolas já voltou, né? Mas o Nicolas ainda não faz ideia. Do porquê, o que eu estou fazendo. Eu não contei pra ele. E eu quero ver qual vai ser a... A dele. Cara, rolei isso aqui, hein, velho. Mano, eu de todas as formas... Tentei, família. Tentei upar. A melhor maneira que eu consegui foi desse jeito. Nossa senhora. E, mano, eu tô tentando upar, velho. Tô tentando, tô tentando. O negócio é muito difícil, velho. Muito difícil. Ainda que eu tenha essas habilidades aqui que ajudam, mano. Mas, mesmo assim... Eu tô com 570 bônus. Que dá pra, sei lá, eu tentar fazer alguma coisa. Mas eu decidi não fazer nada. E, velho, eu tô bem cansado, rapaziada. Bem cansado. Porque, tipo assim... Upar tudo isso aqui que eu tô upando, mano. Me deu trabalho, hein. Tipo assim, agora eu tenho que upar. Enquanto isso, eu tô upando ali, né, mano. Porque eu não sou bobo, não sou besta. Então, eu tô upando, né, mano. Livre, leve e solto. Porque, né, a gente tem que upar. Eu ganhei alguns levezinhos aqui. Alguns levezes marotos. Mas, cara, eu queria ir lá poder derrotar o Stone, mano. Mas, eu acho que vai demorar pra ele dar uma spawnada. Nossa, se ele tivesse aqui, eu já tinha... Upado um bom tanto, mano. E, pior que, tipo assim... Cês tão vendo, mano. É esse o rolê que eu tenho. Eu não tenho muito recurso. Eu uso as habilidades aqui do Water Kung Fu. Jogo o cara aqui pra perto de mim. Aí, eu uso essa. Quando eu não erro, eu uso os outros dois. Porque, se não, geralmente é só uma habilidade. Mas, cara, difícil pra Dragon, hein, mano. Eu não vejo a hora de poder virar dragão pra poder mostrar pro Nicolas e, mano... Aloprar ele até o Talon, velho. Toma. Ó, até que vamos se dizer assim. Tá indo rápido, velho. Já tomo. Toma. Consegui derrotar? Derrotei. Bom, é... O que me resta é... Nossa, mano. É isso que é tenso, velho. Tipo, eu tô com 500 de vida. Qualquer coisa que ele fizer comigo... Eu já era. Me derrota. E é assim que eu tenho que conviver, mano. A Dragon é tenso de upar, mano. Muito, muito tenso. E pior que não tem nem o que fazer, velho. Só aceitar. Mas também... Faz sentido, mano. Isso é a fruta mais cara do jogo. Tem que ser difícil o bagulho mesmo. E agora eu nem sei, mano. Tem que upar esses 14 que ainda falta. Ai, ai. É uma complicação. É um rolê. Eu tô até agora incrédulo. Por causa do tanto que eu gastei pra poder upar o... O dragãozinho, velho. Mas enfim... Espero que vale a pena. Vamos, Dalio. Eu vou terminar aqui. Porque foi que nem eu falei. Eu achei que eu conseguiria... Terminar aqui com vocês. Porque eu achei que teria o boss. Mas eu perdi o... Meu Deus, família. Eu nem acredito. Mas eu finalmente consegui, cara. Eu acho que eu fiz as contas erradas. E, mano... Consegui, velho. Consegui o que eu queria. Consegui, velho. Consegui, mano. Consegui, cara. Eu vou finalmente fazer a mega transformação. Meu... Eu nem acredito nisso, velho. Olha isso. Agora eu tenho o grito do dragão. Olha isso aqui. Eu tenho... Esse e eu tenho esse, mano. Esse pra mim é o mais bruto, cara. Não. Depois que a gente vira dragão, mano... É outros 500, velho. Olha isso. Olha isso. Tipo assim... Depois que a gente vira dragão, mano... A gente tá de outra vida, velho. Cara, muito, muito forte, velho. Ó... Esse é o ataque mais... Surreal, mano. Não, mano. Nossa. Agora eu quero ver... Agora eu quero ver o menino... Eita, pera. Agora eu quero ver o menino Nicolas. Eu acho que ele não faz a mínima ideia que eu peguei a dragão, mano. Eu acho que ele não faz a mínima ideia. Só que eu também sei que ele não tá aí. Eu queria muito poder mostrar pro Nicolas a minha dragão agora. Dar aquela loprada nele, né, mano. Porque, tipo assim... É... Ele sempre vai querer me chamar pro PVP, mano. E quando ele ver que eu tô com a dragão... O padinha no talo, velho. Aí ele vai chorar. Mas eu não sei onde ele foi parar, não. Eu não sei nem onde deve estar o pano, velho. Ah, ó. O... O Stone apareceu, mano. Dá pra gente testar. Dar uma batalhada com ele. Opa, eu vou pegar a missão. Vou pegar a missão. Não sou bobo nem nada. Vou pegar a missão lá dele. E eu vou usar a Dragon pra poder enfrentar ele, mano. Deixa eu vir aqui. Deixa eu pegar a missãozinha aqui. Do Stone... Ah, é... Nossa, achei que era 1545, mas não. É 1550. Dá nada, não. Cara, foi sufoco, hein, família. Vamos lá. Já vou começar assim, novamente. E daí a gente... Desenrola. Toma. 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 Mexe comigo não, que eu tô brabo. Pera. Mano, esse aqui, na minha opinião, é o melhor, velho. Esse aqui não tem como, velho. Esse ataque é o mais brabo, sem dúvidas, mano. Meu fim. Só respeita a gente. Só respeita a minha história. Só no Vraulis, meu guerreiro. Só no Vraulis. Cara. Parece que eu tô ouvindo o Nicolas em algum lugar aqui. Ele deve se patar lá na última ilha, fazendo o que agora? Eu não sei. Ou é o Stone que tá arremessando o negócio ali? Cara, eu já enfrentei o Stone algumas vezes e antes parecia bem mais complicado, mano. Eu derrotei ele algumas vezes, tipo assim, pra poder pegar mais maestria com a Dragon. Porque esses boss aqui dão mais, né, mano? Vamos lá. Cara, mas a Dragon é muito forte, mano. Vou esperar, vou esperar, vou esperar pra poder soltar o combo. Nossa, eu queria virar dragão uma última vez. Nossa, eu vou soltar o combo com força. Não, 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 não. Não, recupera essa vida, não. Recupera essa vida, não. Vamos lá, quero finalizar você com honra. Toma! Nossa, mano. Olha, olha o quanto de maestria eu consegui. Só três, mano. Três leves. Não, nossa. Aí deixou tristão, mano. Aí eu deixo muito triste. Ai, ai. Bom, mas eu não vou ficar triste, eu não vou deixar me abalar. Tô com a Dragon. Agora eu vou ter que esperar, né? Porque, mano, vocês podem achar que não, mas, ó. Aqui, ó, família. Não é brincadeira, não, ó. Aqui, ó. Foca. 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 Aqui, ó. Cinco horas da manhã, mano. E eu tô aqui, ó. O pano. O pano porque nós é brabo, mano. Porque nós é brabo. Enfim. Dragonzada, concretizada, na mão. Linda, maravilhosa. Não vou ficar me transformando aqui na beira, não. Porque eu não sei onde o Nicolas tá. Não sei se ele pode ter voltado. Enfim, família. É isso, mano. Vamos ver como vai ser a reação do Nicolas no próximo episódio. Fiquem ligados aí. Tamo junto. Até a próxima noite. Valeu. Tchau. Vamos.